O que é o Congresso Nacional? O que é o Congresso Nacional? O que é o Congresso Nacional? 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 Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo. O Congresso Nacional? O Congresso Nacional? O Congresso Nacional? O Congresso Nacional? O Congresso Nacional?